O homem ridículo descobre a verdade no dia 3 de novembro. Ele tá andando na rua, de repente ele vê uma estrela muito brilhante e decide que naquela noite ele vai se matar. Ele não sabe explicar por que razão aquela estrela despertou aquela ideia nele, mas ele continua ali observando. De repente uma garota toca ele no braço, ela tá chorando bastante, desesperada, e pedindo a ajuda dele porque a mãe dela devia estar morrendo. O primeiro impulso do homem ridículo é afastá-la, mas ele diz pra ela ir falar com o policial. Mas como ela insistia muito, ele bate com o pé no chão e grita com ela. Então ela sai meio assustada e vai atrás de outra pessoa pra pedir ajuda. O homem ridículo segue o caminho dele e quando ele chega em casa, ele sobe ali pro quarto dele, que fica numa casa onde há outros inquilinos. Um desses inquilinos é um capitão aposentado que vive fazendo festas com alguns convidados durante a noite inteira e ele fica jogando cartas, gritando e bebendo e brigando. E todos têm um pouco de medo, ou morrem de medo desse capitão, mas o homem ridículo não se importa muito com ele. Bem, basicamente, aquela menininha da rua salvou a vida do homem ridículo porque quando chegou em casa, ao invés de se matar, ele ficou refletindo sobre o porquê de não ter ajudado ela. E ele tem um pensamento curioso. Se, de alguma maneira, ele fosse pra algum outro planeta ou até pra Lua e lá cometesse o maior dos pecados e fosse humilhado lá por isso, quando ele voltasse à Terra e olhasse pro céu, ele se importaria? Ele sentiria vergonha do que ele fez? Então ele afasta ali o revólver carregado e acontece uma coisa que nunca aconteceria antes. Ele pega no sono sentado ali na cadeira. Então vamos ao sonho do homem ridículo. Ele sonha que ele pega o revólver, aponta pro seu coração e as coisas começam a se mover. A vela treme, a parede na frente dele também treme. E após um segundo ele atira. De repente tudo muda. Pessoas caminhando ao redor dele, pessoas conversando. E ele se encontra dentro de um caixão. Não pode se mover, mas ele pode sentir. E ele chega à conclusão de que definitivamente ele está morto. Depois de enterrado, todos partem, ele fica sozinho, absolutamente sozinho e com frio. Então uma gota de água começa a cair sobre a pálpebra esquerda dele. E outra gota, e outra, e outra, e outra. E ele começa a ficar muito indignado com isso. E convoca, não com a sua voz, mas com todo o seu ser. Que a criatura que estivesse fazendo isso com ele, aparecesse. Eu vou até ler a parte aqui pra vocês. Após dizer isso, um ser obscuro o carrega através do espaço. E ali ele vê uma estrela muito brilhante. E ele pergunta àquele ser, Aquela é Sirius? E o ser responde que não. Aquela é a estrela que ele viu naquela noite que ele decidiu se matar. Então a vida após a morte, ele pensa. Mas lá no fundo ele continua incrédulo. Continua completamente racional. Então finalmente ele vê um sol. Um sol exatamente igual ao nosso. E se havia um sol igual ao nosso, Devia haver também uma terra igual à nossa. E ele estava certo. Ele é deixado naquela terra, o ser obscuro desaparece. E lá ele encontra um povo. Um povo totalmente puro. E ali onde ele está é um paraíso. Na primeira olhada, Ele soube que aquele povo nunca havia pecado. Que eles não estavam manchados pela mácula da queda. Aquele povo não tinha uma ciência como a nossa. Na verdade eles nem precisavam de ciência. Porque eles não precisavam que nada ensinasse a eles como viver. Porque eles já sabiam exatamente como fazer isso. A vida deles era completa. Não desejavam nada e estavam em paz. Era um povo que se amava, que gostava de compor canções uns sobre os outros. Que amava os animais e os animais amavam eles também. E eles tinham um senso de unidade com o universo. De alguma forma eles eram também conectados com as estrelas. O homem ridículo percebeu isso numa conversa. Não compreendeu muita coisa. Mas ele sentia que aquele povo tinha alguma conexão com as estrelas. E o homem ridículo conta as suas angústias àquele povo. E ele os ama verdadeiramente. Quando ele conta, já aqui na Terra, as pessoas sobre o sonho que ele teve, todos riem dele. E dizem que não é possível uma pessoa sonhar tantos detalhes. Mas houve um detalhe nesse sonho que é o mais perturbador, que mudou completamente a vida do homem ridículo. E ele fez algo terrível. Tal como a serpente do Jardim do Éden. Ele corrompeu aquelas pessoas. E eu vou ler aqui pra vocês o desdobramento da corrupção desse povo. O sonho abraçara milhares de anos e deixou o consenso do todo. Ele só sabe que ele fora a causa do pecado deles e de sua queda. Eis os itens. Eles aprenderam a mentir e tomaram gosto pela coisa. Logo veio a sensualidade, a inveja, a crueldade, até que o primeiro sangue fora finalmente derramado. Eles se uniram, mas se uniram uns contra os outros. Conheceram a vergonha e a vergonha levou à virtude. Surgiu o conceito de honra e cada união erguiu suas bandeiras. Eles começaram a torturar os animais e estes refugiaram-se nas florestas e tornaram-se hostis com eles. Eles começaram a brigar por separação, por isolamento, por individualidade, por meu e teu. Eles começaram a falar em línguas diferentes. Tornaram-se familiares ao sofrimento e amavam o sofrimento. Tinham sede de sofrimento e diziam que a verdade só poderia ser alcançada por meio dele. Ao se tornarem perversos, eles começaram a falar de irmandade e humanitarianismo e compreendiam essas coisas. Ao se tornarem criminosos, eles inventaram a justiça e elaboraram códigos legais inteiros para observar isso. E para garantir sua manutenção, eles montaram uma guilhotina. Eles mal se lembravam do que haviam perdido. Na verdade, se recusavam a acreditar que já haviam sido felizes e inocentes. Até riram da possibilidade dessa felicidade do passado e chamaram-na de sonho. Eles sequer podiam imaginar tal felicidade numa forma e formato definidos. Mas apesar de terem perdido toda a fé em sua felicidade passada e chamarem-na de lenda, eles queriam tanto ser inocentes e felizes novamente que construíram templos e veneravam e veneravam sua própria ideia, seu próprio desejo. Apesar de acreditarem completamente que isso era inconquistável e não podia ser realizado, ainda assim, eles se ajoelhavam perante isso com lágrimas nos olhos. Contudo, se pudesse ter acontecido de eles retornarem à sua condição inocente e feliz, a qual haviam perdido, e se alguém mostrasse isso a eles novamente e perguntassem se gostariam de voltar a isso, eles certamente teriam recusado. Então, o homem ridículo diz que tudo aquilo fora culpa dele. Ele diz àquele povo que ele foi o responsável por aquilo, que eles deviam crucificá-lo, mas todos riam dele e taxaram ele de louco e logo, logo disseram que ele estava se tornando perigoso. Então, ele sente uma forte dor na alma e sente que está morrendo e morrendo e morrendo e finalmente acorda. Às seis da manhã, no seu quarto, ele vê o revólver carregado e logo o afasta. Viver! Sim! Viver! E após acordar desse sonho, após conhecer a verdade, ele decide de que passará o resto da sua vida pregando essa verdade, mesmo que as pessoas riam dele. Aliás, são essas pessoas que ele mais ama. Quanto mais riem dele, mais ele ama essas pessoas. Ele já não é mais ressentido, ele já não é mais aquela pessoa puramente racional que não vê mais significado das coisas. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar sobre essa obra, assim como tem muita coisa que eu gostaria de falar das notas do subterrâneo, mas eu vou deixar pra um vídeo especial em que eu possa conectar tudo isso. Porque tá tudo conectado. E Dostoiévski é. Bem, a conclusão que ele chega é que é preciso amar o próximo como a si mesmo. Que é uma verdade antiga, mas que não foi consolidada nas nossas vidas. Ele diz ainda que deve-se lutar contra a ideia de que a ciência, de que a consciência da vida é maior do que a vida. De que o conhecimento das leis da felicidade são maiores que a própria felicidade. Então ele tratou de ir atrás daquela garotinha com quem ele gritou na rua e seguiu pregando a verdade. Que história sensacional. E foi essa história que me motivou a iniciar essa série. Eu lembro quando eu tava lendo essa história, acho que foi no dia 12 do mês passado, eu li a parte em que ele disse ter corrompido aquele povo e eu li aquilo com lágrimas nos olhos, me arrepiando de tanto que a escrita de Dostoiévski é genial. Leia o sonho de um homem ridículo. É incrível. Ele é um pouco semelhante às notas do subterrâneo no início porque parece que o narrador vai ser igual àquele das notas porque eles começam com uma afirmação, com um statement. O homem do subterrâneo diz I am a sick man, eu sou um homem doente. E o homem ridículo começa dizendo I am a ridiculous man, eu sou um homem ridículo. Então você vê semelhanças entre alguns narradores de Dostoiévski. Mas esse, em contraste com o das notas, ele descobre a verdade e deixa de ser ressentido. E deixa de ver tudo com olhar de racionalidade. Eu consigo ver uma conexão entre esses narradores e o personagem de crime e castigo, o Raskolnikov. Porque eles parecem, isso é muito bem representado no Raskolnikov, que ele leva a racionalidade até as últimas consequências. Depois eu posso falar disso quando eu terminar de ler o crime e castigo, mas até onde eu li agora, eu já consegui observar a crítica que Dostoiévski faz ao excesso de racionalidade. Porque duas coisas acontecem quando a gente tem um excesso de racionalidade. Ou a pessoa acha que sabe tudo, ela vê tudo, ah, vou tentar compreender tudo a partir da ciência e tudo mais e se fecha para as outras possibilidades talvez transcendentais da vida que a gente só consegue alcançar num outro nível de consciência. por isso que eu acho genial essa obra O Sonho do Homem Ridículo porque ele descobre a verdade num nível inconsciente. Ele sonha para descobrir a verdade. Então não tem nada de racional nisso. É algo que você sente aqui no peito. É incrível. E a segunda coisa que acontece quando a pessoa se torna extremamente racional é que por enxergar tudo muito bem, por ter os olhos bem abertos, ele começa a destrinchar tudo, a retirar o significado das coisas, ele começa a perder a habilidade de ver porque a pior cegueira é a cegueira do homem que tem os olhos bem abertos. Então ou o extremo racional que acha que sabe de tudo ou o extremo racional que começa a se tornar anilista para de ver sentido nas coisas, se afoga num mar de tédio, de falta, de propósito e não consegue enxergar sequer significado no seu próprio sofrimento e o sofrimento dele tem muito significado, ele só não vê e perdido nesse mar de falta de propósito, de tédio, ele não tem nenhuma base para se segurar porque ele destruiu tudo. Então é muito fácil ele se tornar também uma pessoa rancorosa, uma pessoa ressentida que deseje que tudo deixe de existir, que nada importe, que nothing matters, que nada importa, que as coisas deixem de ter matéria. Eu gosto dessa palavra em inglês, é matéria, matter, porque dá para a gente ampliar o significado disso, porque quando a gente fala que nada importa em inglês, a gente diz nothing matters, ou seja, nada tem matéria, nada tem substância. Mas, enfim, é tanta coisa que dá para falar sobre essa obra, que dá para conectar as outras obras de Dostoyevsky, que se eu for falar nesse vídeo, é muita, mas muita coisa. Então, eu vou estudando essas obras aí, e um dia eu lanço um spin-off dessa série, falando de algumas ideias que Dostoyevsky traz, que são sensacionais, são geniais. Leia Dostoyevsky. Peace out.